Meditação, desafio de dizer sim na fase adulta. Quem na infância precisou dizer sim para ser boazinha e amada, agora precisa aprender a dizer não. Encontre um lugar tranquilo, sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire profundamente, inspirando pelo nariz e expirando lentamente pela boca. Deixe seu corpo relaxar e sua mente se acalmar, continuando a me ouvir. Comece refletindo sobre sua infância, lembrando-se das vezes em que foi ensinada a ser obediente, a agradar os outros ou a seguir as expectativas dos adultos ao seu redor. Reconheça como essas lições de disciplina, embora bem intencionadas, podem ter plantado a semente de uma necessidade de aprovação, levando você a dizer sim, mesmo quando seu coração queria e quer dizer não. Agora pense em sua vida adulta. Perceba como essa tendência de agradar os outros, de colocar as necessidades e desejos dos outros acima dos seus, continuem a se manifestar, ainda que queira mudar. Veja como, em alguns momentos, dizer sim para os outros, pode ter significado dizer não para você mesma. Identifique como esse padrão pode estar em conflito com o que realmente sente ou deseja no fundo do seu coração. Sinta a sabedoria e o poder dentro de você para equilibrar a disciplina com a autenticidade. Imagine-se diante de uma situação em que você normalmente diria sim, rápido, no piloto automático. Visualize-se tomando um momento de pausa, respirando fundo e perguntando ao seu coração o que realmente deseja expressar. Veja-se respondendo ao outro com clareza e amor. Seja sim ou não, honrando sua verdade interior. Respire profundamente mais uma vez. Sinta-se forte com a compreensão de que dizer não, quando necessário, é um ato de amor próprio, respeito pelos próprios sentimentos e sua verdade interior. Quando estiver pronta, abra os olhos, espreguice-se. Tenha a intenção de ouvir seu coração antes de responder aos outros. Libere amorosamente a tendência de agradar os outros na vida adulta e promova a importância de escutar e respeitar o próprio coração. Em honra a quem lhes ensinou a dizer sim ao outro, celebre quantos sims diz agora por ter crescido, se aceitar e se amar. É possível você ser autêntica.